Música Olá, boa tarde, ótima quarta-feira pra você. Hoje, 24 de maio, o NTSU está no ar ao vivo para a Cachoeira do Sul e mais 200 cidades brasileiras. Estamos transmitindo também pela internet, em facebook.com.br TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo. Você tem dificuldade de encontrar números de casas e terrenos aqui em Cachoeira do Sul? Hoje você vai conhecer um projeto de lei que pode facilitar a vida de muitos profissionais que dependem de achar esses números. Para os profissionais que dependem de uma boa numeração nas residências, trabalhar aqui no bairro Cristo Rei fica bastante difícil. Um exemplo, aqui nesta rua, por exemplo, não existe muita sequência lógica nas numerações. Temos lá adiante o número 161, nesta casa aqui o número 155 e ao lado, nesta outra casa, número 81. Sem qualquer sequência lógica. Do outro lado da rua, que teoricamente deveria ter números pares, o número 1147. Para os entregadores, uma missão quase impossível, realizar o trabalho com rapidez e eficiência. E falamos ainda da fiscalização no comércio informal. Camelôs de Cachoeira do Sul querem dialogar com o poder público. Tinha um tempo que era só preocupação com a pirataria. Hoje não. A gente fica preocupado. Será porque o comércio, as lojistas vendem uma bateria, não vou perder as minhas? Será porque a loja vende um brinquedo, não vou perder o meu? Nós estamos aqui prontos para sentar e conversar. Se tiver alguma regra para nós trabalhar tranquilo, nós estamos prontos para ouvir eles. Isso pode, não pode. Vamos fazer. Meio dia e dois pelo horário de Brasília, os profissionais que atuarão na unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Cachoeira do Sul tiveram prova neste domingo. Pelo processo seletivo do HCB, 817 candidatos compareceram. De 1.341 candidatos a 62 vagas da UPA, Zona Norte, 524 desistiram. Abstenção de 40% na prova do processo seletivo que aconteceu no último domingo. Falo com a psicóloga Lísia Noalveira da Cunha, que é a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos aqui do HCB. Lísia, dessas provas de domingo, existe um ponto de corte? Qual é a estratégia utilizada para selecionar os candidatos que vão para a próxima etapa do processo seletivo? Então, nós tivemos uma reunião hoje à tarde com a direção do hospital, onde decidimos que teremos até 3 candidatos por vaga, para que possamos fazer, então, uma escolha e dar oportunidade para mais candidatos. Digamos, então, que para técnico de enfermagem ali a gente tinha 26 vagas, a gente vai ter um pouco mais que 75 pessoas participando dessa segunda etapa. Não teve uma nota que tenha sido uniforme para todas as vagas, para todos os cargos. A gente foi fazendo o ponto de corte pensando nisso, que seriam, no mínimo, 3 pessoas para cada vaga. E o que acontece agora? A próxima etapa envolve o quê? A próxima etapa consiste de entrevistas coletivas. Nós vamos chamar esses candidatos, fazer, aplicar teste psicológico com todos, uma entrevista coletiva e daí, num terceiro momento, havendo necessidade, nós faremos algumas entrevistas individuais. Porque nem todos esses novos funcionários, esses novos colaboradores irão para a UPA. Nós teremos aí uma mescla. Alguns dos nossos funcionários irão para a UPA e alguns desses novos que nós estamos contratando virão para o HCB. Falando de data agora, Lise, o domingo o pessoal que fez a prova, quando fica sabendo se passa ou não para a próxima etapa? E a próxima etapa, para quando está previsto? Então, até essa sexta-feira agora, a gente deve estar divulgando no site do HCB o nome de todos os candidatos e as suas colocações. A gente não vai divulgar nota, nós preferimos não divulgar para não expor as pessoas, mas vamos divulgar uma classificação. Então, dentro dessa classificação, já estará do lado do nome do candidato o horário e o local da próxima etapa, das próximas provas, do teste psicológico e da entrevista. E isso deve acontecer do dia 1º de junho até o dia 12 de junho. Então, do dia 1º ao dia 12, nós teremos vários horários aplicando testes psicológicos, fazendo entrevistas coletivas, com dinâmicas de grupo e também algumas entrevistas individuais, junto com esses gestores que eu havia comentado antes. A partir do dia 12, nós começamos, então, a fazer a compilação desses dados. Acredito que até o final de junho a gente já tenha os nomes escolhidos, serão divulgados também através do site. E aí, a partir do dia 1º de julho, mais ou menos ali, a gente deve iniciar as contratações. E agora nós vamos falar de cultura e música. Acontece esta noite, na Sociedade Rio Branco, o recital A Canção Brasileira. O evento vai mostrar ao público cachoeirense parte da riqueza cultural brasileira, através da música originária de diferentes regiões do país. A Cachoeira do Sul recebe esta noite um recital de música tipicamente brasileira. E esse espetáculo acontece aqui na Sociedade Rio Branco. Nós vamos conversar com a diretora cultural da Sociedade Rio Branco, Marúcia Castanino, e saber sobre esta proposta que trará, inclusive, mais de 300 alunos para aprender um pouco mais sobre as composições brasileiras e sua correlação com as lendas que norteiam a nossa literatura brasileira. Marúcia, o que está sendo programado para este dia de cultura aqui na Sociedade Rio Branco? Sim, hoje nós teremos um dia bastante interessante aqui na Sociedade Rio Branco. Estão sendo desagraciados com esse recital de canto, a Canção Brasileira, que vem uma cantora maravilhosa, Angela Dill, acompanhada de um pianista e de um percussionista. À tarde, nós teremos às 15 horas, um recital pedagógico para mais de 300 alunos que aceitaram o nosso convite, a Escola Roque, Colégio Barão do Rio Branco, Totem, Escola João Neves da Fontoura, Liberato e a Escola Baltazar da Rede Municipal de Caxeira do Sul. A mesa soprano Angela Dill, acompanhada por Fernando Halber ao piano e Giovanni Berti na percussão, apresentará o resultado de pesquisas sobre lendas e canções nacionais que desvendam suas origens folclóricas em seus mais diferentes aspectos, desde danças afro-brasileiras, passando por lendas amazônicas e canções urbanas, todas com autoria de grandes nomes da cultura brasileira, Todo este apanhado cultural servirá de base para esse recital pedagógico que será oferecido aos alunos. O mais interessante é que as crianças terão um contato direto com essa musicalidade, que é uma área que muitas vezes não é trabalhada nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e concilia com a questão literária. De que forma a artista pretende trabalhar isso aqui? Sim, ela fez um repertório baseado nas lendas brasileiras e lendas folclóricas, e procurou, junto com os compositores eruditos brasileiros, no caso, Vila Lobos, Camargo Guarnieri, Oswaldo Henrique, e também tem alguns textos de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, então, é literatura e música e folclore brasileiro que vai ser enfatizado hoje aqui. Uma forma lúdica de trazer o conhecimento para essas crianças. São esperadas mais de 300, é isso? Sim, já estão confirmadas e nós, inclusive, já encerramos as inscrições, graças a Deus. Que bom que as nossas escolas estão querendo participar, e para nós é um incentivo de trazer mais alguns outros espetáculos desse gênero. E à noite, às 19 horas, toda a comunidade está sendo convidada, porque vai ser entrada franca. É um espetáculo produzido e dirigido através da Lei Rouanet, uma lei federal, que possibilita que todas as pessoas, a população, tenham acesso a esse tipo de concerto de qualidade. Sim, convidamos, então, para hoje, às 19 horas, ao nosso público cachoeirense, que sempre nos prestigiou. E agradecemos, então, aqui a vocês, da TV, que estão divulgando para nós esse espetáculo e estão nos ajudando. Muito obrigada. Foi apresentado à comunidade, hoje pela manhã, na Casa de Cultura de Cachoeira do Sul, o PPA, Plano Plurianual, para os exercícios financeiros de 2018 a 2021. População e entidades têm até sexta-feira, dia 26, para enviarem suas propostas. Agora, pela manhã, foi apresentado, então, o projeto do Plano Plurianual. E eu vou conversar com a secretária de Finanças aqui de Cachoeira do Sul e também com o secretário de Planejamento, para saber, secretária, dentro das propostas, até agora, apresentadas e elaboradas por vocês, alguma delas se destaca? Nós queremos dar destaque a todas, né? Educação, agricultura, assistência social, a saúde. Então, todas essas estão contempladas, estão previstas, né? Depois disso, posteriormente, quando a gente chegar na fase da elaboração do orçamento, é que a gente vai criar programas específicos para atendê-los sobre as várias óticas. Por exemplo, a educação, a criança no interior, a criança na cidade, a criança em relação à educação básica, né? Então, é isso que a gente vai atender, posteriormente. A questão do planejamento orçamentário, ele vai ser possível viabilizar todas essas propostas? O PPA é um plano plurianual, é uma intenção, as ações, para quatro anos. Então, a gente monta hoje o que se pretende fazer em quatro anos. E depois, quando a gente chega na fase do orçamento, é que a gente quantifica e qualifica os programas, de que forma serão atendidos esses projetos, esses programas. Então, tem ao longo do tempo. Secretário, a participação da comunidade em todo esse processo, dentro do que já foi apresentado, há já participação de munícipes apresentando suas ideias e propostas para que a Prefeitura possa incluir no PPA? Tradicionalmente, a participação popular nesse tipo de plano, de planejamento, ela é bastante restrita. Hoje, até nos surpreendemos com a participação bastante efetiva de pessoas da comunidade e da própria Prefeitura. Então, nós estamos satisfeitos até o presente momento com a participação que tivemos. Na próxima terça-feira, haverá uma outra apresentação, uma nova etapa desse processo? Com certeza. A Secretaria da Fazenda está agora juntando todas as sugestões que foram dadas nesta reunião. E a partir daí, então, será apresentado na Câmara de Vereadores o resultado deste trabalho pela Secretaria da Fazenda. Ainda há tempo, até sexta-feira, para que as propostas sejam apresentadas antes dessa participação na Câmara? É, exatamente. Até sexta-feira, a Secretaria da Fazenda estará acolhendo essas sugestões que foram levantadas aqui e outras que poderão vir a partir da divulgação deste trabalho que está sendo feito. Então, daí, teremos as condições necessárias para fazer o encerramento do plano plurianual. Meio dia e treze, pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes, eu gostaria de convidar você a participar do NTSUL de hoje pelo Face. É só deixar a sua mensagem no facebook.com.br tvcachoeira. No jornal ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou ler. E a seguir, você vai conhecer um projeto de lei que pode facilitar a vida de muitos profissionais. Para os profissionais que dependem de uma boa numeração nas residências, trabalhar aqui no bairro Cristo Rei fica bastante difícil. Um exemplo, aqui nesta rua, por exemplo, não existe muita sequência lógica nas numerações. Temos lá adiante o número 161, nesta casa aqui o número 155, e ao lado, nesta outra casa, número 81. Sem qualquer sequência lógica. Do outro lado da rua, que teoricamente deveria ter números pares, o número 1147. Para os entregadores, uma missão quase impossível, realizar o trabalho com rapidez e eficiência. O NTSUL já está de volta, meio-dia e 17, pelo horário de Brasília. Hora de falarmos de educação. Denise Beladona mostra a importância do trabalho em equipe. A proposta é menos competição e mais colaboração dentro das escolas para a formação mais eficaz da nova geração. Boa tarde. A revista Educação, no seu número 225, ano 18, traz a notícia que o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, passará a avaliar a capacidade dos alunos de trabalhar em equipe. Várias pesquisas mostram os benefícios desse aprendizado, desde que com a participação dos docentes. Serão, então, avaliadas as formas como as escolas estimulam os alunos a trabalhar em equipe. Segundo a pesquisadora e psicopedagoga Anitta Bed, saber trabalhar em grupo e lidar com imprevistos são necessidades do mundo atual. E essas habilidades devem começar a ser desenvolvidas na própria escola. A professora Hermelinda, da EMEI João XXIII, de São Paulo, apoia o trabalho coletivo em todas as etapas do ensino, mas conta que sua experiência mais feliz foi na alfabetização de jovens, onde percebeu esse ensino de forma bem concreta. Ela diz o seguinte, organizados em grupos, os estudantes discutem seus erros, se dão broncas, refazem as tarefas quando necessário. Em algumas ocasiões, a linguagem do outro colega pode ser mais eficaz que a minha, diz a professora. Pela nossa experiência em sala de aula, podemos afirmar que muitas perguntas que são feitas entre os colegas no grupo nem surgirão na mente ou ficarão até trancadas no pensamento, de repente, durante uma aula expositiva. Sabemos também que a prática colaborativa na educação infantil é um fato natural. Já nas demais séries do ensino fundamental, os trabalhos tornam-se mais individualizados, até pelo fato de se medir as aprendizagens. Essa individualização não pode negar a existência e nem a possibilidade de aprendizagem com os demais. Então, cabe ao docente valer-se de exercícios de trocas entre os estudantes. Ana Maria Falcão, de Aragão, docente do Departamento de Pedagogia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, explica que nos trabalhos coletivos, os estudantes colocam em xeque as suas certezas, apropriando-se melhor das informações e tendo a oportunidade de resolver conflitos de relações e conhecimentos numa mesma situação. Ela defende também que o ensino coletivo valha para todas as etapas, porque ela diz que o aprendizado retido dessas negociações será benéfico para toda a vida. Ana Maria deparou-se com uma situação que a deixou preocupada com relação à implantação do aprendizado colaborativo. Na última aula de um curso, que ela ministrava para professores, propôs a realização de um trabalho com imagens baseadas nas aulas que deu no curso. Surpreendeu-se porque cada um desenvolveu a sua ilustração e entendeu que os professores não são preparados nos cursos de licenciatura para a prática colaborativa. Mas e a bagunça que essa técnica pode gerar? Para Ana Maria, a confusão no trabalho em grupo só ocorre quando os componentes não estão com as suas responsabilidades bem definidas no grupo. E ela também não vê sentido em todos discutirem em um só do grupo fazer as anotações. Ela sugere que o professor encontre novas formas de amarrar as ideias pensadas por todos. O trabalho em grupo é um treinamento de posição de ideias e de respeito ao que o outro pensa. As aulas e trabalhos coletivos exigem mudanças, especialmente da perspectiva do professor. Professor, pense nisso, coloque talvez em prática e até o nosso próximo encontro. Meio dia e 22 e algumas participações aqui pelo Face. Um abraço especial aqui para o pessoal que está interagindo conosco. Renata de Castro e Marilene de Castro estão ligadinhas aqui no NT Sul. Rosane Cassol, Liane Rodrigues e Liane da Silva estão desejando uma boa tarde para nós. Uma boa tarde para vocês também. E tem mais participação em box aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Boa tarde, Deus abençoe. A Paola Daniela dos Santos está desejando. E a Maria Claudete dos Santos também. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês também. Obrigada pela participação. Bom, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa Gaúcha, na sessão de ontem, prevê a autorização para a venda de terrenos para indústrias que, porventura, queiram se instalar na área do Porto de Cachoeira do Sul. No entanto, o município ainda aguarda a liberação da FEPAM para o desmembramento dos oito primeiros lotes e a regularização do Distrito Industrial do Porto de Cachoeira do Sul. Vou conversar com o secretário de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné. Ronaldo, situação do Porto de Cachoeira do Sul hoje? Nesse momento, nós continuamos aguardando uma autorização da FEPAM para o desmembramento dos oito primeiros lotes do projeto do Distrito Industrial do Porto de Cachoeira do Sul. Essa autorização é necessária porque há uma área maior de 112 hectares que prevê até 90 lotes. Então, nós queremos esse desmembramento para pequenas indústrias locais com licenciamento ambiental local. Isso vai dar agilidade e, consequentemente, nós poderemos atender a alguns pedidos que já temos de empresas que solicitam área para construir seus pavilhões e iniciar as suas atividades. Na Assembleia foi aprovado um projeto ontem que ele trabalha em paralelo com toda essa regularização da questão do porto. É isso? Esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa era importantíssimo e já vinha tramitando desde 2016 para que o Estado tivesse autorização legislativa para a venda dos lotes previstos não apenas no Distrito Industrial de Cachoeira do Sul mas também em Monte Negro e Triunfo. Então, essa autorização legislativa é obrigatória para que o Estado possa oferecer aos empreendedores espaços para eles colocarem as suas indústrias. Então, foi um passo muito importante e era um compromisso do secretário, do então secretário de desenvolvimento Fábio Branco, com empresas inclusive locais como a Granol, que aguardava isso para regularização de parte da área que ocupa junto ao Rio Jacuí. Isso facilita todo o processo que já está sendo trabalhado por vocês com relação à regularização total dessa área? Acreditamos que sim. Nós estamos tentando uma audiência e acreditamos que na semana que vem nós já vamos conseguir com o novo secretário de desenvolvimento o deputado Márcio Biolchi. Nós queremos conversar com ele porque, na nossa visão, modesta visão, nós deveríamos tentar a liberação ambiental do Distrito Industrial por lotes. Ou seja, à medida que os interessados forem manifestando a sua disponibilidade a adquirir área, subsidiada ou não, junto ao Porto de Cachoeira, o empreendimento seja licenciado individualmente e não num conjunto de todo o projeto. Porque o projeto são 112 hectares, o impacto, obviamente, pela área é muito grande e isso vai acabar acarretando atrasos. E os empreendedores que têm recurso, que têm capacidade de endividamento para alavancar financiamento, eles não têm tempo para esperar. Porque uma indústria, vamos deixar bem claro, uma indústria, depois que tudo estiver pensado, os projetos estiverem elaborados, ela, no mínimo, é um ano para a sua construção. Então, imagina, se nós não temos nem o local ainda definido, quanto tempo nós levaríamos se alguém tivesse a ideia de investir em Cachoeira, até que nós tivéssemos a geração do primeiro emprego dessa empresa. Então, isso é muito importante. Isso seria um atrativo também para que as empresas se interessassem por esse local tão bem localizado aqui na cidade e como uma oportunidade de expansão de alguma empresa ou da instalação de empresas nesse local. Quero aproveitar a oportunidade para dizer isso para quem está pensando em empreender na área industrial. Então, o governo do Estado tem uma área que totaliza 112 hectares à disposição de empreendedores. Então, aqueles que pensam em investir no Estado do Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, pensam em Cachoeira. É um distrito industrial estadual. O município está à disposição para auxiliar, para intermediar, para ir junto no que lhe couber para fazer as negociações com o governo do Estado. Localizar endereço em uma rua que segue o padrão de números pares de um lado e ímpares do outro e em sequência é fácil, não é mesmo? Infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos bairros aqui de Cachoeira do Sul. Veja como isso prejudica o trabalho de muita gente e conheça o projeto de lei que propõe mudar essa realidade. Há 14 anos, o Ivan trabalha como motoboy e tem muitas histórias de entregas que se tornaram difíceis de realizar por causa de um número residencial inexistente, trocado ou fora de sequência. Bairros Habitar Brasil, Promorar e Cristo Rei são os piores, segundo ele. A gente ainda que trabalha de dia, ainda consegue, pede informação para um e para outro. Agora, é esse pessoal que entrega os lanches da noite. Esse pessoal sofre muito. Porque tu entra nessas vilas aí, para entregar um lanche rápido, ou mesmo um remédio que tu vai entregar. Tu chega lá, tu leva de 15 a 20 minutos para poder identificar ou achar. Isso quando tu acha uma pessoa na rua, 9, 10 horas, queira te dar uma informação, né? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma farmácia que é 24 horas. Dá uma entrega, duas da madrugada, para uma criança com febre. Aí te dizem assim para ti, vou te dizer um número a esmo. Ó, número 22, quadratal, Habitar Brasil. Aí te acha nisso aí, duas e meia da manhã, um dia com chuva. Até tu achar. Aí tu chega na casa, a pessoa diz, pô, mas se eu fosse assim, eu ia pedir a morte por ti. Ainda tem que levar uma piada, tem que bater o que está dando risada, né? Mas essa aqui é a realidade. Para os profissionais que dependem de uma boa numeração nas residências, trabalhar aqui no bairro Cristo Rei fica bastante difícil. Um exemplo, aqui nesta rua, por exemplo, não existe muita sequência lógica nas numerações. Temos lá adiante o número 161, nesta casa aqui o número 155, e ao lado, nesta outra casa, número 81, sem qualquer sequência lógica. Do outro lado da rua, que teoricamente deveria ter números pares, o número 1147. Para os entregadores, uma missão quase impossível, realizar o trabalho com rapidez e eficiência. O Ivan mora há mais de 50 anos no bairro Cristo Rei e conhece bem a origem da numeração desencontrada das casas do bairro. Quem já tem os números aí que a gente estava conversando é os números antigos que eles colocaram, as pessoas mesmas colocaram os números e foi ficando, se registraram lá e ficou com esse número. Então, às vezes, os números não sendo por sequência, que às vezes na mesma rua tem dois números iguais nas casas. É o caso das pessoas simplesmente escolherem os números, né? E aí ocasionou que ficou assim, né? E agora, com esse negócio que se cadastraram, que estão pagando IPTU de uns quatro anos para cá, ou cinco mais ou menos, então ficou esse número e ficou o número e é o número que está agora das pessoas, né? Esse carro lanche é outro exemplo do quanto um número ou a falta dele causa transtornos. Diariamente, entre 40 e 80 clientes usam o telefone para solicitar uma teleentrega de lanche. O Luciano explica que receber e anotar pedidos sempre é fácil. Difícil, às vezes, é decifrar onde moram alguns clientes. E a numeração não bate uma com a outra, às vezes, né? Tem muita rua que tem as numeração de esparelha, né? E aí os motoboys se atrapalham de vez em quando. Existe muita residência sem numeração que precisa de referência também ou não? Sim, existe bastante. É, geralmente, o motoboy chega, não acha a casa, ele liga para a pessoa, tenta achar, se não acha, ele volta, né? Aí, assim que a pessoa nos liga de novo, daí conversa com o motoboy, daí ele vai lá de novo e consegue encontrar a casa. Há muito mais profissionais que dependem de uma numeração adequada nas residências. E foi pensando neles e nas dificuldades enfrentadas quando, por 12 anos, trabalhou como entregador de conta de luz que o vereador Gilmar Dutra elaborou o projeto de lei que propõe obrigatoriedade aos proprietários de colocar numeração visível, nítida, na parte frontal de prédios e terrenos com dimensões mínimas de 11 por 7 centímetros. A pessoa que está em casa está despreocupada com o número porque não é ela que faz esse trabalho. Mas a pessoa, ela tem que ver o lado daquela pessoa que tem que ir lá levar a correspondência para ela. Quantas pessoas devem receber a correspondência errada e ela não vai lá no correio devolver de novo ou vai procurar o dono de correspondência porque entregaram por causa do número que está errado ou a pessoa não achou o número ou achou uma pessoa até largou ali e não foi entregar. Então, é um benefício a gente está ajudando a comunidade a se organizar e facilitar tudo, principalmente de entrega, principalmente de correio. Tem entrega de coisas importantes. Documentação, às vezes, é entregue pelo correio como os papéis do Detran também é pelo correio. E se não acha esse endereço? Você não tem a numeração legível para a SAMU. Quem duvida que um dia eu não vou precisar de uma SAMU na minha casa e vou ter que chamar de urgência? Todos estão sujeitos a precisar e aí vai ser um transtorno. Aí as pessoas vão até se queixar de assim, pô, mas a SAMU demora um tempão é estar rodando procurando o número da pessoa porque é de noite e não tem como enxergar. Até para facilitar o projeto prevê também a numeração de terrenos baldios. As placas devem ter tamanho mínimo de 20 por 40 centímetros. Tem pessoas que querem denunciar, tem pessoas que nunca mais foram olhar o terreno que está ali abandonado, mudaram para outra cidade ou ela tem outra casa e deixou ali abandonado, vira em mato, sujeira e o vizinho ali quer denunciar, mas não tem nenhum número para ele denunciar. Ele só vai dizer assim, tem um terreno na Vila Tal. Quando é que vamos achar esse terreno para nós poder fazer uma denúncia para ele? Como é que nós vamos poder ir atrás do dono do terreno se não tem uma numeração? O projeto ainda tramita na Câmara. O vereador Gilmar diz que está otimista quanto à aprovação e não esconde que neste caso, mesmo sem intenção, estará também legislando em causa própria. Vai facilitar para nós todos, até para o vereador. Às vezes a pessoa liga, o vereador pode vir aqui na minha casa, mas não tem número. Ou dá um número, o vereador vai lá e não acha número nenhum. Às vezes tem dois números. Às vezes tem um número na caixa do contador da luz e às vezes tem um número na parede, o cara não sabe qual é o número certo. Então facilita até para nós atender o nosso povo, nossa comunidade. E a seguir, falamos da fiscalização do comércio informal. Camelôs de Cachoeira do Sul querem dialogar com o poder público. Tinha um tempo que era só preocupação com a pirataria. Hoje não. A gente fica preocupado. Será que o comércio, as lojistas vendem uma bateria, não vão perder as minhas? Será que a loja vende um brinquedo, não vão perder o meu? Nós temos aqui pronto para sentar e conversar. Se tiver alguma regra para nós trabalhar tranquilo, nós temos pronto para ouvir eles, isso pode, não pode. Vamos fazer. Na próxima segunda-feira, dia 29, o Cinde Lojas e a Fê Comércio RS promovem uma reunião que terá como foco principal o combate ao comércio ilegal e informal em Cachoeira do Sul. A possibilidade de uma fiscalização mais acirrada está causando apreensão no camelódromo da cidade. Os camelôs querem dialogar e pedem orientação ao poder público. E no momento em que o Cinde Lojas mobiliza os lojistas e promove um evento que promete uma mobilização total contra o comércio informal de Cachoeira do Sul, aqui no camelódromo há muita inquietação. Isso porque os profissionais, as pessoas que trabalham aqui, as famílias que dependem deste comércio ficam meio que atentas se não serão o alvo principal desta investida. É isso, Lourinho? É, toda vez que acontece alguma coisa, um evento sobre o comércio informal, principalmente, todos ficam apreensivos. porque nós dependemos disso aqui, as famílias dependem disso aqui, são várias famílias, daí a pessoa fica na apreensão, né? Não quer dizer que seja alguma coisa diretamente a nós, mas para isso temos que estar preparados para alguma coisa, porque a gente não quer perder a mercadoria, não quer... ninguém nasceu para perder, e a gente trabalha isso aqui, a gente depende disso aqui, a nossa renda é daqui que sai, então hoje mesmo muitas pessoas confundem, pensam que tudo vem do Paragas, não, 80% da nossa mercadoria é de São Paulo, tem nota, tem o despacho que é largado nas transportadoras com CNPJ, porque não vão largar trazer mercadoria sem nota, não estou dizendo que seja todas, agora, 20% ainda vem algum brinquedo, alguma coisa vem do Paraguai, mas a maioria é tudo legalizado, não vou dizer que seja um comércio diferente dos demais, não, não é isso, as lojas são as largas, o camelô e o camelô, ele tem uma diferenção, sempre teve, sempre vai ter, muitas lojas hoje em Cachoeira não tem uma mercadoria que possa resolver o teu problema na hora que precisa, uma bateria no celular, um carregador, tu saindo de viagem, chega nos camelô, é a primeira ideia que vem na cabeça, onde eu vou conseguir? É nos camelô, e chega aqui e nós conseguimos, às vezes a pessoa até fica contente com nós, olha, não sabe onde conseguir, consegui aqui e vai fazer a sua viagem ou vai fazer o que for preciso e consegue, o carregador, qualquer coisa que ele quiser em questão de mercadoria, ele consegue com nós um fiozinho, às vezes, resolve um baita do galho e ele fica contente, satisfeito. Por que então, Lourinha, existe essa apreensão toda? Aqui no camelô, a gente sabe que é um espaço autorizado pela prefeitura, vocês trabalham licenciados, pagam imposto, pagam taxas ao município também, por que existe toda essa apreensão e por que existe essa diferenciação, segundo vocês, de tratamento? Porque algum tempo atrás a gente pegou, muitas vezes, o que a gente chamava de batida, entendeu? Então, vinham aqui, faziam uma batida, recolhiam mercadoria e sem breve aviso, simplesmente tiravam a mercadoria e a gente não ficava sabendo de nada, entendeu? E daí a pessoa fica naquela apreensão, será que eles vão vir hoje, será que eles não vão vir, o que eles vão tirar de nós, o que não vão tirar, entendeu? Então, tinha um tempo que era só preocupação que eu pirataria, hoje não, a gente fica preocupado, será que o comércio, as lojistas vendem uma bateria, eu não vou perder as minhas? Será que a loja vende um brinquedo, eu não vou perder o meu? Mas não é bem assim, não são todos que ficam apreensivos, alguns ficam, entendeu? Eu estou respondendo por mim, não posso responder por todos, agora, eu acho que no momento não é para se preocupar, eu tenho certeza que esse governo vai fazer alguma coisa, mas hoje, amanhã, o doutor Gnaty sabe da nossa dificuldade, ele sempre acompanhou, ele vai fazer, é a mesma coisa o secretário, eu tenho certeza que no momento certo, as cenas estão chegando, estão começando, então a gente tem que dar um tempo para eles que no momento exato, eles vão estender a mão, só isso. Existe dentro desse contrato de permissão de trabalho de vocês, a determinação de que tipo de mercadorias vocês podem ou não trabalhar? Olha, existem, agora, algumas coisas não é legalizado para vender, eles não querem, foram, foi bem esclarecido isso já há muito tempo, agora, é uma, faz muito tempo, isso eu não sei bem, mas agora, nós temos aqui pronto para sentar e conversar, se tiver alguma regra para nós trabalhar tranquilo, nós temos, temos pronto para ouvir eles, isso pode, não pode, vamos fazer, nós queremos trabalhar, nós queremos continuar trabalhando, mas se for preciso, isso não pode vender, vamos parar, vamos vender o que for, no caso, para não prejudicar o próximo, não prejudicar o sindicato dos logísticos, qualquer coisa, temos aí, temos pronto. vocês buscam, na verdade, uma orientação adequada para se enquadrar no que o município exige? Exatamente, agora, o momento que o governo, o secretário, sentar com todos, com todos, tem que ser com todos, tem que estar todos juntos, todos que tem banca, que são funcionários, eles têm que estar cientes que pode, que não pode, senão fica aquela coisa, ah, para mim pode, para ti não pode, não, então tem que ser com todos, para saber exatamente o que pode, que não pode, para depois nenhum se queixar do outro, ah, aconteceu isso, não, estão todos bem alertados, bem orientados, é isso que nós precisamos. Glória, é certo dizer que aqui, entre vocês, às vezes, o justo paga pelo injusto, para aquele que não anda na linha? Ah, às vezes acontece, mas é, mas na maioria das vezes, são tudo nidos, essa é a verdade, aqui a gente preza muito pelo cliente, o cliente é tudo para nós, tudo, se um não tem, passa a mercadoria para o outro, o que que é? Isso aí foi combinado internamente, aqui dentro, o cliente é tudo, a gente não pode perder o cliente, se um não tem a mercadoria, ele corre atrás, vê o que que precisa, ah, quer uma película, não tem, no comércio não tinha, a gente não tem, a gente pega, anota, vamos encomendar, vamos correr atrás para trazer, no comércio hoje, isso é um diferencial para nós, esse é o diferencial, entendeu? O cliente hoje, ele quer estar tratado com carinho, com respeito e educação, ele quer, se ele não tiver, ele não volta, e nós precisamos que ele volte, e toda vez que um cliente voltar, é uma a mais para nós, essa é a diferença. Lourinho, o que que vocês esperam, por parte do município, por parte da Secretaria da Indústria e Comércio, que tipo de comportamento, de atitude? Olha, o que eu mais, isso é um sonho, que a gente sempre teve, assim, a gente trabalhar tranquilo, tá, num lugar apropriado, aqui mesmo, só que muitas pessoas dizem assim, ah, por que que não tiram isso dali, como que a gente vai ficar num lugar afastado, aqui é o fluxo de pessoas, aqui, então pegaria todas as lojas, e colocaria num bairro, então seria o caso, não, é no centro da cidade, todos os camelôs que eu conheço, é no centro da cidade, então fazer uma melhoria aqui, a gente tem que permanecer aqui, aqui é o fluxo de venda, como que a gente vai, o pessoal muitas vezes vai numa loja, pagar uma conta, ele vai comprar a mercadoria de nós aqui, então, o governo, secretários, todos sentar e fazer, pessoal, o que que eles podem fazer? Vocês, nós temos a nossa contrapartida, mesmo tempo que a gente tem, lugar que a gente tem que pagar, para guardar o material, a gente entra com contrapartida, é simples, ó, no governo entra com tanto, ou sei lá, vem uma verba, e a gente pega, a gente está pronto para pagar uma contrapartida, e fazer um lugar bonito, bacana, até que o centro da cidade ficaria mais bonito, a gente está disposto a fazer qualquer coisa, mas sempre tem alguma coisa, parece que é como tu falou, que acabou de falar, parece que tem um recuado, não, vamos sentar, vamos conversar, não tem que ter medo de ninguém. O escândalo de corrupção, envolvendo importantes figuras políticas do país, entre elas, o presidente da república, tem proporções difíceis de mensurar, a área econômica, logo sente os reflexos, trabalhadores e empresários já se preocupam com o rumo que os últimos fatos podem dar à economia do país. Crises políticas como esta que afeta o país não ficam restritas ao Planalto ou ao Congresso, logo os reflexos são sentidos na economia, dólar em alta, bolsa em queda, insegurança de investidores. Mas em que medida o cidadão sente a crise em seu dia a dia? Este economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, teme pelo efeito cascata da crise política na economia. A incerteza política nos dá esse problema de não saber o que é o futuro, eu vou segurar esse dinheiro, eu vou economizar, eu vou me resguardar, para não passar necessidades no futuro. Aí o que acontece? Cai taxa de investimento, cai taxa de emprego, o consumo tende a se retrair. Para o presidente da Central Única de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, o escândalo reflete negativamente no mercado de trabalho, que já amarga 14 milhões de brasileiros desocupados. Mas esse turbilhão também pode acabar beneficiando os trabalhadores. A crise em Brasília garante mais fôlego na luta contra as reformas trabalhista e previdenciária. Ao que tudo indica, elas devem permanecer estacionadas no Congresso, pelo menos nos próximos dias. Para nós isso já é um bom começo, porque essas duas reformas são reformas restritivas, estão na contramão do que o Brasil precisa. A gente já desmascarou essas reformas, elas não são necessárias, elas estão aí só para dar uma satisfação para o setor financeiro e para a elite do empresariado brasileiro. Não se lance o Brasil em 24 horas, como foi, com uma denúncia, sem a comprovação, porque isso aí faz mal para todo mundo. Precisa imediatamente o Temer sair de lá, não devia nem ter assumido, porque é golpista, e abrir eleições diretas imediatamente. Embora as entidades façam análises distintas sobre o momento político nacional, concordam que enfrentar a corrupção é um primeiro passo para uma mudança de rumo do Brasil. E mesmo nesse contexto de crise e escândalos políticos, é possível empreender. Quem prova isso para a gente é o nosso consultor de empresas, Leopoldo Brandt. Vamos hoje conversar aqui com um jovem empreendedor que saiu de Cachoeira e resolveu voltar e empreender em Cachoeira do Sul. E principalmente empreender numa situação hoje que tanto se queixam que está tudo difícil, nós pegamos um jovem com uma vontade muito grande e uma vontade de empreender enorme, maior talvez do que ele, com certeza. Mas é um jovem empreendedor. Vamos falar hoje aqui com o Thalisson. Thalisson, o que te levou a fazer esse empreendimento novo em Cachoeira do Sul? Boa tarde, Leopoldo. Obrigado pela oportunidade. O que me levou a investir em Cachoeira do Sul na realidade foi uma análise de mercado que eu fiz durante algum tempo. Eu pesquisei todas as cidades aqui da volta, conheci o mercado de todas elas e percebi que aqui carecia de uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos de móveis planejados. Então a gente trouxe uma estrutura que eu desenvolvi durante o período que trabalhei em Porto Alegre para dentro da cidade para poder atender muito bem os clientes. Hoje, você atende somente Cachoeira do Sul ou você atende mais regiões, mais cidades aqui também? Temos clientes em várias cidades. A gente tem clientes em Santa Cruz do Sul, em Santa Maria, temos clientes em Porto Alegre, Via Mão, Xangrilá, temos várias regiões. Não nos limitamos apenas ao perímetro da cidade. O nosso foco principal é em trazer um atendimento bacana para o morador de Cachoeira do Sul para poder personalizar bem o espaço dele, mostrar o quanto pode ser valorizado. Mas a gente também consegue atender empresas e casas de outras cidades, de outros estados, até se for necessário. Nós estamos realmente numa ideia de globalização. Podemos afetar mercados vizinhos? Com certeza. Na realidade, a gente trabalha muito forte também a parte do nosso marketing digital. Hoje, qualquer cliente de outro estado, de outra cidade, consegue facilmente visualizar a nossa loja, consegue ter conhecimento do nosso produto, do nosso serviço, através do Facebook, do nosso site, Instagram. Então, a gente tem todas as plataformas para poder atender da melhor forma possível a todos eles. E qual o diferencial que tem a tua empresa em relação às demais do mercado? Qual é que está sendo o teu pulo do gato? A gente já trabalha com um produto que é líder de mercado. Eu represento uma das maiores indústrias do ramo moveleiro. Tem produto de ótima qualidade e com garantia. Mas o principal aqui na loja que a gente preza é o serviço. A gente presta para o nosso cliente não só o projeto dos modos planjados, a gente presta uma consultoria. Orienta como vai ser feito o uso do papel de parede, que cor que fica legal na parede da casa dele, como que fica a boa circulação, faz o melhor aproveitamento. Então, sem dúvida nenhuma, o maior diferencial que a gente tem hoje é o serviço, que é poder garantir que a gente vai ficar absolutamente satisfeito. Às vezes ele vem com uma ideia, a gente consegue lapidar ela. Quando não tem nenhuma, a gente sugere posições e tratamentos para o ambiente que consegue valorizar o espaço. Quer dizer que então terminou aquela ideia de que o Leopoldo antigamente entraria aqui, eu quero que me faça uma mesa para a cozinha, agora não, eu vou ter um projeto completo, vou ter mais orientação, do que combina. Perfeitamente. A gente consegue prestar esse serviço de consultoria para os nossos clientes de diversas formas. Se ele trouxer a planta, a gente consegue desenvolver pela planta do projeto dele, toda a casa dele. A gente consegue ir na casa se não tiver a planta para fazer a medida. Então, a gente tem o estudo todo do local, do ambiente onde vai ser desenvolvido para poder dar a melhor sugestão, a melhor resposta para a necessidade dele. E tu me falou uma coisa que é muito interessante, a respeito, por exemplo, assim, nós todos, talvez todos que estão nos assistindo, já tiveram a experiência de encomendar uma coisa e aquele troço demora. É encomendar, marcar um prazo e realmente respeitar esse prazo, essa ideia. Exato. A gente, na verdade, tem conseguido surpreender os nossos clientes. A gente tem um prazo de produção, por isso representamos uma marca de Bento Gonçalves, que é necessário para garantir a qualidade e o acabamento do produto. A gente está conseguindo sempre reduzir o prazo que é determinado no nosso contrato, na nossa negociação para surpreender justamente o nosso cliente e a gente tem o diferencial da montagem. Temos equipes preparadas, temos o supervisor de montagem que não deixa parar o desenvolvimento do ambiente enquanto está sendo montado na casa do cliente. Então, a gente respeita, sim, todos os prazos e consegue sempre antecipar um pouco. Ah, então aqui nós também temos uma outra coisa, nós fizemos um contrato. Ou seja, não é aquela coisa que eu chego, ó, fulano, tá, me entrega, me entrega quanto? Semana que vem, não. Aqui tem um contrato redigindo onde que defende o consumidor, o cliente e defende a empresa também, quer dizer, algo bem sério em cima disso aí. Inclusive, temos para o caso de negociações com venda futura, que a gente chama que é uma compra que é programada, um controle de rastreamento do pedido. Ou seja, você está fechando o negócio conosco e está tendo a certeza de que mesmo além da loja, o grupo também está representando e vai ser entregue. A gente garante que o cliente tenha toda a segurança e toda a tranquilidade para fazer qualquer tipo de negociação conosco aqui, seja ela para entrega agora ou para uma entrega futura. Quantos meses tecnicamente você já está em Cachoeira ou anos que você está em Cachoeira? Estamos indo para o oitavo mês de loja aberta aqui na cidade e nos encaminhando para uma possível expansão para outras cidades também. Qual a diferença entre eu fazer um móvel planejado e um móvel que eu vou ali e compro uma mesa pronta ou então uma cozinha pronta? Qual a diferença que eu tenho eu como cliente em cima disso aí? Principalmente o custo-benefício, né, Leopoldo? Em primeiro lugar, você vai ter o melhor aproveitamento do espaço, vai ter um produto de melhor qualidade, que atenda melhor a sua necessidade, ou seja, aproveitando o espaço e sendo montado para ti, respeitando a ergonomia, respeitando o que tu precisa, por exemplo, uma mesa de refeição não é a mesma mesa que tu vai utilizar para fazer um trabalho, para desenvolver um home office, por exemplo. Então a gente personaliza o ambiente de acordo com a tua necessidade, tu tens um produto com maior qualidade, com garantia e a negociação que a gente vai conseguir para ti também, com certeza, que é totalmente flexível dentro da tua necessidade. Aproveitando então qual é a tua localização, o teu endereço, como te achar em Cachoeira do Sul? A gente tem hoje dentro das redes sociais do Facebook, pode procurar como Nil Móveis Cachoeira do Sul, estamos localizados na Rua Maria do Carmo, número 15, lojas 13 e 4, bem em frente ao Detran e ao CRVA da cidade. Então é bem fácil de encontrar aqui no centro e também tem, se procurarem nas nossas redes sociais, o WhatsApp 994268892. Então tá bom, muito obrigado e obrigado a todos que estão nos assistindo. e fica a dica, é um novo empreendedor, é um novo negócio, são novas pessoas acreditando em Cachoeira do Sul e vamos fazer com que essa cidade cresça cada vez mais. Muito obrigado e até a semana que vem. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira é de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens durante a tarde, noite com pouca nebulosidade, as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Já a sexta-feira será nublada, com chuva durante o dia e a noite. A tarde ocorre temporal, as temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens permanecem no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e na primeira metade do dia pode chover na maioria das regiões do estado. No decorrer do dia, a cobertura de nuvens deve entrar em gradual diminuição e o sol pode aparecer entre nuvens em partes do território gaúcho. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus, em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25, em Passo Fundo, no norte do estado, 22 graus, em Santa Maria, na região central, 24, para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22, em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Vereadores e Prefeitura não se entenderam quanto ao real prazo contestatório das emendas impositivas. Enquanto o Executivo defendia o término do prazo no dia 20, o Legislativo contrapôs que o limite para a entrega dos contra-argumentos seria dia 27. O diretor da Câmara de Cachoeira do Sul, Roger Zan, explica o entendimento dos vereadores. Na Prefeitura, a titular da Fazenda, Viviane Dias, afirma que não se oporá a analisar os documentos encaminhados pela Câmara. Depois de sermos informados pelo assessor de comissões da Câmara de Vereadores de que o prazo para a entrega da contestação da negativa de aplicação das emendas impositivas encerrava no dia 20 de maio, bem como a anuência da Prefeitura nestes mesmos termos, divulgamos na edição de ontem a declaração da titular da Fazenda, Viviane Santana Dias, de que as emendas impositivas estavam prejudicadas para o ano de 2017. No entanto, um equívoco de interpretação da legislação, bem como a informação incorreta a respeito das datas, mudou o quadro no final da tarde de ontem. E a respeito desse assunto, o converso com o diretor Roger Zan, que trará então a interpretação do legislativo acerca desta legislação. De acordo com o que já foi informado, no dia de ontem, nós veiculamos a posição do executivo, dando conta de que realmente os prazos estavam extintos. Roger Zan, que está aqui ao meu lado, tem uma outra versão para essa situação. E aí, diretor? Na verdade, não é uma versão. Eu vou fazer uma leitura do parágrafo 13º, do artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que disciplina como deve ser tratada a questão dos impedimentos de ordem técnica das emendas impositivas. A lei orgânica do município determina que 120 dias após a publicação da lei orçamentária do município, no caso, a lei orçamentária para 2017, tem o prefeito este prazo para enviar ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. A lei orçamentária de 2017, ela foi publicada no dia 29 de dezembro de 2016. Teria o prefeito, então, até o dia 28 de abril de 2017, o prazo para comunicar à Câmara do fundamento legal desses impedimentos. Ele o fez nesse prazo. Vencido este prazo, e diz o inciso 2º desse mesmo parágrafo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, ou seja, 30 dias após o dia 28 de abril de 2017, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, ou seja, aquilo que a Câmara entendeu realmente tem problema de ordem técnica. Esse prazo, então, vence para a Câmara no dia 28 de maio. Como nós estamos no dia 24 de abril, esse prazo ainda não venceu. O impedimento de ordem técnica, o parecer da Comissão de Finanças quanto a esse impedimento, e o remanejamento, todos eles foram votados no dia 22 de maio de 2017, na sessão plenar ordinária dessa data. Então, a Câmara não perdeu prazo algum. Dentro dessa semana, enviará o que decidiu para o Poder Executivo, que terá prazo também para se manifestar sobre esse remanejamento. Diretor, a contestação, a primeira contestação do Executivo chegou aqui no dia 20? Na verdade, não é uma contestação. Ele tem o dever legal de encaminhar para a Câmara as razões daquilo que ele entende que é impedimento técnico. Sim, pelo protocolo da Câmara, chegou no dia 20 de abril. Teria sido esse, então, o indicativo de que talvez a Câmara tivesse perdido o prazo no dia 20, diferentemente do que foi colocado agora por ti? Na verdade, eu fiz a leitura do texto legal. Talvez esse entendimento de que os 30 dias passariam a contar da data do envio do documento pelo prefeito possa ter gerado essa confusão no Executivo. Mas eu não posso responder por eles. só conversando com a secretária que lhe deu a informação ontem. O NTSUL termina agora. Você continua acompanhando as principais informações de Cachoeira do Sul e de todo o Estado gaúcho pela internet em novotempo.com barra NTSUL e facebook.com barra TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho